Olá a todos, eu sou a Ingrid Ramanushi do canal Recriar com Arte, sejam todos muito bem-vindos. A técnica que eu trago hoje é uma técnica muito especial e inédita, que até então nós só víamos em vídeos estrangeiros, que é essa aqui, é a técnica da Fluid Painting ou derramamento acrílico. Olha o efeito, como fica maravilhoso. E o melhor, eu estou trazendo essa técnica para vocês, ensinando a fazer com materiais que você encontra em sua casa. Porque o pulo do gato dessa técnica é um ingrediente chamado médium, que eu vou ensinar para vocês a fazer com materiais que você encontra na casa. E isso vai dar toda a diferença no resultado final. E também no final do vídeo, eu vou, como um bônus, apresentar para vocês uma outra técnica, que é o Dipping, ou mergulho, ou imersão, que faz esse efeito também maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o vídeo de hoje. E eu já peço que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, que é um vídeo bastante importante, que vai trazer resultados maravilhosos para todo mundo. Curte também o vídeo, e qualquer dúvida, eu estarei aqui para responder. Vamos ao vídeo? Até já! Agora nós vamos começar com um elemento que é muito importante para a técnica de hoje, que é o médium. O médium, ele é a base para a fluid painting, ou para o derramamento acrílico, porque através dele, nós iremos fazer o que é chamado Puring, que é a mistura do médium com a tinta acrílica, para dar o efeito maravilhoso que vocês vão ver daqui a pouco. E para isso, os materiais são bem simples. Nós iremos utilizar água, de preferência, ou água mineral, ou água destilada. Não usar água de torneira ou filtrada, que não é o ideal, porque ela vai possuir componentes que talvez interfiram na nossa fórmula. Então, água mineral ou água destilada. Um recipiente, onde nós vamos guardar depois de pronto, né? Se possível, um que seja graduado, porque aí fica mais fácil de você fazer a sua composição. E a cola. A cola tem que ser uma cola de qualidade. Essa que eu estou usando é a Cascores, que é um adesivo extra, que ele é muito bom. E, assim, existem de outras marcas também, mas, se possível, uma cola vinílica, uma cola de qualidade boa. Cola escolar, aquelas colas que são feitas com receitas caseiras, nada disso é o ideal para essa técnica. Porque a cola, realmente, vai ser o ponto-chave para que nós tenhamos um produto excelente. E, novamente, nós iremos trabalhar com proporções. Na verdade, são dois terços de cola para um terço de água, tá? Aqui eu já deixei marcadinho para ficar mais fácil. Então, aqui, eu pretendo fazer 300 ml de produto. Então, dois terços de cola seria 200 ml de cola e completo com 100 ml de água, tá? Então, vou começar colocando aqui a cola. E agora, é bem fácil. É só misturar bem os dois componentes. Eu vou começar aqui com a colher. Vou misturar bem. E, depois, eu vou bater, vou tampar esse recipiente. Eu vou bater para misturar bem. Depois de pronto, se você colocar em uma vasilha bem vedada, você pode guardar. Não tem problema. A única coisa é, assim, quando você for fazer da outra vez, mistura bem antes. Veja se não tem nenhum tipo de grumo. Se possível, até passa em uma peneirinha. Se, por acaso, ele ficou bastante tempo guardado, né? Aí, depois, tranquilamente, você pode usar diferente. Tá vendo? A consistência é essa aqui, ó. Ó. Ele não fica tão fininho. E esse produto é excelente. É um machado, porque, até então, essa técnica a gente via muito em vídeos estrangeiros, né? E aqui no Brasil, não havia um produto que pudesse nos ajudar a realizar essa técnica tão bonita. E esse médium aqui, com cola, funciona muito bem e o resultado é excelente. Agora, ó, que eu tampei bem, é só chacoalhar bem. Isso aqui você faz durante bastante tempo, porque é muito importante, né? A cola e a água está bem misturada para nós passarmos para a próxima etapa. Então, pronto. Agora que eu já misturei, nosso produto já está pronto para uso. E daqui a pouco eu volto para a próxima etapa. Até já. Bem, agora os materiais para a nossa próxima etapa. Hoje eu vou fazer nessa tela redonda, que eu quero fazer um efeito como se fosse um planeta, alguma coisa assim, né? Então, mas poderia ser qualquer outro tipo de tela ou superfície. Poderia ser madeira, enfim, qualquer outro tipo de material que você quisesse decorar com essa técnica. Hoje eu vou fazer aqui nessa tela redonda. É importante, aqui, tá vendo? Eu coloquei uns preguinhos atrás, para que ela fique alta aqui da superfície. Porque vai haver o derramamento, que é bem próprio da técnica. Vai derramar a tinta aqui do lado. Então, é importante que ela esteja alta para você manusear melhor o seu objeto. Outra coisa muito importante para essa técnica é sempre usar tinta acrílica. E, se possível, uma tinta acrílica de boa qualidade. Nunca usar tinta PVA, tinta de parede, tinta caseira, chalk paint, nada disso serve. Tem que ser a tinta acrílica, porque ela possui polímeros que a PVA não tem. E, para essa técnica, esses polímeros vão ser necessários. Então, sempre, 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 para essa técnica, é importante utilizar a tinta acrílica. É importante sempre ter uma cor branca, né, que é a cor de base, e outras cores que você queira colocar. No meu caso, eu escolhi o vermelho, o amarelo e o azul, que são as cores básicas. E eu acredito que, depois que elas se misturarem, vão ser tons bem bonitos, tá? Mas, aí, fica a critério de vocês a cor que queiram usar. É importante sempre ter uma branca. E, também, vamos usar óleo de silicone. Um conta-gota, porque eu vou dosar aqui o silicone. Copos descartáveis. E o nosso médium, que acabamos de preparar, tá bom? Então, esses são os materiais para a nossa técnica de hoje. Até já! Então, agora, vamos para a preparação das nossas tintas. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou preparar a tinta branca. E, assim, um detalhe importante. Sempre a tinta branca, você faz em maior quantidade que as demais. E a proporção é a seguinte. Ó, eu marquei até aqui. Uma parte de tinta, para três a quatro partes de médium. Tá? Então, aqui, eu vou colocar uma parte de tinta. Pronto, ó, aqui, tá? Uma parte da tinta. O médium aqui, eu já dei mais uma mexida nele. E agora, eu coloco até aqui, que vai dar mais ou menos três partes de médium. E mexe bem. Aqui, é importante também mexer bem. Inclusive, se você tiver aqueles batedores pequenininhos, né? De elétrico, pode usar também um mixer. Mas você tem que bater pelo menos umas 60 vezes, 100 vezes aqui, para poder misturar realmente muito bem a tinta com o médium. Principalmente aqui, que é tudo branco, né? Você não consegue ver muito a diferença. Então, mistura bem mesmo. E aqui, eu vou mostrar para vocês qual ponto. O ponto é você levantar, ó, a espátula e ficar um fio contínuo, ó. Se ela tiver, assim, um fio contínuo e só no final ela começar a pingar, é porque está no ponto certo e já está bem misturada, tá? Agora, vamos para as demais cores. Como eu falei, o branco, você faz em maior quantidade. E as demais, você pode fazer em menos quantidade. Então, aqui, é uma parte de tinta para três partes de médium. Vou colocar o amarelo. Tá? Amarelo. E mais uma vez, bate bastante, para que misture bem. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com as demais cores. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com as demais cores. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com as demais cores. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com as demais cores. Pronto. Agora, que elas estão bem misturadinhas, chegou a hora de nós adicionarmos o silicone. E é muito importante, assim, o silicone só vai ser adicionado nas tintas coloridas. Na branca, não. Tá? Então, para cada potinho desse tamanho, mais ou menos, eu coloco seis, oito gotinhas de silicone e misturo novamente. Então, agora, vamos adicionar o silicone. E a função do silicone, vocês vão ver depois, ele abre células na pintura. E fica um efeito muito, muito lindo mesmo. Música Mais uma vez, né? Coloca o silicone e mexe bem, para agregar bem os componentes. Música Música Aqui, eu forrei, como vocês estão vendo, a mesa com um papel manteiga. Que é importante, né? Porque, além de proteger, depois eu vou ensinar no final, uma técnica chamada dipping, que vocês vão aproveitar a cola que vai cair do derramamento acrílico. Que fica um resultado muito bacana também. Então, se vocês quiserem, forra a mesa, que nem eu fiz aqui com papel manteiga. Que aí, nós vamos poder reaproveitar as tintas que vão cair ali da tela. Música E outra coisa muito importante, vocês me perdoem, no momento que eu apresentei os materiais, eu esqueci de falar. Nós vamos usar o maçarico, desses maçaricos simples. Esse aqui é um desses de cozinha, tá? Bem simples. Então, nós vamos precisar de usar o maçarico, tá bom? Então, agora que as tintas estão misturadas, eu vou arrumar aqui, para nós irmos para a próxima etapa, que é a pintura em si. Até já! Bem, agora nós pegamos um copo, do mesmo tamanho do outro, onde eu coloquei a tinta branca, e vamos fazer a mistura das cores. Então, é só ir intercalando, tá? Coloco uma cor primeiro. Aí, coloco a outra. Um pouquinho do branco. Música E aí, coloco a outra. E aí, coloco a outra. que eu coloquei todas as cores. Aí, vamos à surpresa, porque cada trabalho é um trabalho diferente, né? Ele vai sempre reagir da maneira que você colocou as cores. Agora, é muito importante, para as cores integrarem um pouquinho, você colocar uma colher aqui dentro, levemente, mas não é para mexer. É só para colocar ela bem de levinho, para que as cores se integrem um pouco mais. Então, você só coloca a colher, ó. Coloca aqui dentro, tira um pouquinho, tá? Só para que haja... Olha como já ficou bonita. Só para que haja uma integração entre as cores. Aí, eu tiro aqui, ó. Viro a minha tela. Coloco logo abaixo o copo, ó. Encaixo aqui na tela, aperto bem. Tá vendo? O copo tá aqui. Eu aperto bem e viro. E dou uns pequenos tapinhos aqui para ela... E aqui, eu vou fazer um furinho. Como criou um vácuo, eu vou fazer um furinho para a tinta se espalhar. Agora, começa a mágica. Que ela começa a se espalhar. Pode ver que o copo fica andando um pouquinho. Não tem problema. Enquanto a tinta tá espalhando, aqui ao redor, eu coloco uma camadinha de branco. Ó, então, eu derramo aqui ao redor o branco. E coloco essa pequena camada. Espalho bem, ó. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Olha as cores, como já estão ficando lindas. Aqui, eu já posso ir levantando o copo, porque tem bastante tinta ainda aqui embaixo. E agora, eu começo a espalhar. Olha só que efeito. Maravilhoso. E vocês podem ver, ó, vai abrindo essas bolinhas. Essas bolinhas são as células que vão abrindo por causa do efeito do silicone, ó. Aí, vão abrir várias delas. Daqui a pouco, nós vamos acrescentar o fogo, né? O calor. E vocês vão ver que o efeito vai ficar mais lindo ainda. Aí, deixa um pouquinho ela se espalhar e se assentar. E daqui a pouco, a gente tá vendo? Mas, tá abrindo mais células, ó. Eu vou parar um pouquinho, vou tirar essa luva que sujou bastante e pegar uma outra câmera pra mostrar mais de perto pra vocês. E aí, deixa um pouquinho. E aí, deixa um pouquinho. e agora que vocês viram que assentou bem aí a gente entra com o efeito do maçarico aqui alguns podem perguntar ai pode usar secador soprador térmico até pode mas não nessa técnica de hoje porque você usando o soprador térmico ou usando o próprio secador de cabelo ele vai proporcionar o calor mas também ele sai ar então essa tinta aqui vai espalhar toda então existem técnicas de derramamento acrílico que você usa o secador ou soprador térmico mas para uma outra configuração para essa que nós queremos hoje eu quero simplesmente abrir mais células como essa e dar uma texturizada na pintura então para isso eu vou usar o maçarico e assim você passa bem de longe tá não é para queimar sua tela sua pintura e tá vendo ó na medida que eu passo o maçarico ele vai abrindo ó abrindo essas células que dão um efeito bem bacana passa bem de longe porque a intenção aqui realmente não é queimar né mas olha gente que efeito lindo agora imagina isso não só numa tela como em outras peças que você pode usar eu tô querendo fazer para o próximo fundo de uma bandeja com esse efeito olha que legal né uma técnica que agora eu tô trazendo para vocês com materiais totalmente caseiros que você encontra uma pintura facinho na sua casa e que até então a gente só assistia em vídeos estrangeiros e agora você pode fazer esse trabalho belíssimo que certamente vai agradar a todo mundo tá e como eu falei no final vou tirar aqui um pouquinho até secar porque agora para secar ela vai demorar de duas a três horas né então agora que eu não vou mais trabalhar mais com ela eu deixo ela quietinha né e não mexo mais que eu já consegui o efeito que eu queria e até a secagem completa agora como eu falei antes para vocês olha quanta tinta sobrou né dá dó né esse monte de tinta aqui desperdiçada né mas nós não vamos desperdiçar lá existe uma técnica chamada de pin que ela pode ser traduzida como mergulho ou imersão que aí eu peguei essa até sujei com minha mão peguei essa telinha pequena e eu vou fazer como se fosse um mergulho aqui nessa tinta e vocês vão ver que vai proporcionar um efeito bem bacana e já é um outro trabalho que você aproveita que toda a tinta que caiu tá então é bem fácil é só você arrastar aqui ó para juntar bem a tinta arrasta do outro lado e aqui você vem e aperta ó aperta a sua tela e aí você tira olha que lindo efeito tá vendo aqui daria até para mais telas ó com restinho de tinta que sobrou aqui você pode fazer esse belíssimo efeito e aqui também você pode usar o maçarico né e já dá e olha as células abrindo coisa linda vou colocar aqui e puxar a câmera para vocês verem melhor e olha que lindo que ficou colocando o o efeito do maçarico mostrar mais de pertinho e olha só olha quantas células abriram olha que textura bonita tá e aqui sobrou se eu quisesse pegar mais uma telinha dessa uma tela maior tranquilamente poderia usar e fica um trabalho bem legal e aí e aí aqui aproveitando passando para vocês também essa técnica de pintura com barbante que olha no meio aqui da nossa telinha ficou uma linda flor vamos ver aqui colocando um pouquinho de azul vamos ver como é que vai ficar isso é muito gostoso né porque você vai fazendo e não sabe como vai reagir a tinta né isso é muito bacana olha só que legal e aí e aí e aí e aí e aí Enfim, dá pra brincar bastante, né? Agora eu vou arrumar minha bagunça aqui, vou esperar secar e já volto com vocês pra conclusão. Até já! Gente, olha só como ficou bacana o resultado. Olha, muito legal, né? Aqui eu havia falado pra vocês que demoraria mais ou menos 3 horas pra secagem, mas demorou mais. Não sei se foi por causa do tempo, então resolvi deixar de um dia pro outro secando pra poder ficar bem sequinho. E após a secagem, olha, vocês estão vendo, ele tá com brilho, né? Porque eu coloquei uma camadinha aqui do nosso verniz acrílico em spray pra dar uma proteção e um brilho extra também, tá? E olha os nossos quadrinhos. Esse também eu coloquei o verniz acrílico em spray. E neste outro, eu coloquei o verniz acrílico mais a base de água. Vocês podem notar que ele fica com pouco menos de brilho. Que é esse verniz aqui, ó. Tá? Que é a base d'água. Então aí fica ao critério de vocês. Tanto vocês podem usar um verniz à base de solvente. No caso aqui, eu prefiro o spray. Como também um verniz à base d'água pra poder proteger aqui o trabalho final. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço mais uma vez que se inscrevam no meu canal, curtam e principalmente compartilhem esse vídeo. Pra que mais pessoas possam conhecer essa técnica maravilhosas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!